Vamos falar hoje sobre a filha apropáutica, filha de volts. Filha geral do Alexandre Fortes. Alexandre Fortes, descobritor da agência elétrica. O TVP tem um potencial. Vamos falar sobre a filha de volts. Após a gente. Após a gente. A filha de volta, ou filha voltagem, como é chamada, foi a primeira bateria que pode de repente provê uma corrida elétrica a um segundo. Foi enfrentada com a lei sem falta. A filha de volta, a primeira bateria que proveu de, proveu da, proveu uma corrida elétrica a um segundo. Filha de volta. Pionera da bateria. Descobrir o valetio. Inventar o valetio. Inventar o valetio. A leitio de volta. Alexandre Fortes. Que bom que você permite. Que bom que você se permite em 1799. A filha de volta foi publicada em 1799. A partir de então. A filha de volta ártica. Foi seguida por uma série de outros escobertos. Incluindo até a decomboção elétrica. A eletrólise. De acordo com a decomboção elétrica, eletrólise, a água e o de chino e o de chino. O inenicção. E o tônico, salice e 1872. E a transcoberta, e a transcoberta, insolação dos elementos típicos. O sódio, 1877. O potásio, 1877. A cálcio, 1878. Pólo, 1878. Pólo, 1878. Estrôncio, 1878. E o magnésio, 1878. Amitérides. Assim, a filha de volta. Foi o primeiro gerador estático. A filha de volta. A filha de volta. Foi o primeiro gerador estático. A filha de volta. A filha de volta. E... 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 A 베estiu em 1789. A antecedência da filha de volta. A gente volta, uma pilha voltática, voltática, voltada em 1750, um anandomista italiano, Luiz Calvani, 1770, 1858, anandomista italiano, por volta em 1750. Realizando experiências de anatomia com sapos, concluiu que a corrente elétrica tinha origens de músculos animais, a teoria cristaliana. A teoria cristaliana, fazendo anatomia em sapos, descobriu que a corrente elétrica, feita em músculos, 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 do sapo. A legenda do alto bateu, a legenda de volta bateu em um pescoço diferente do de Calvani, porque a entidade tinha origens metais, não nos servivos, mas sim nos metais, metais químicos. Com o físico, volta tentava provar que não existia um tipo de eletricidade. A queda é estudada pelo físico. Por isso, trocou-se um tecido de anatomia em frio, com fêmea e cálculo, e tecido molhados. Falando as metais dos atos rapidamente, se convenceu de que seu raciocínio vá ser sentido. A lógica que faltou, trocando músculos animais, músculos do sapo, com metais, com ferro e cobre, que sejam olhados. O EG, além de sendo outro, que descobriu que toda a energia fazia sentido que a corrente elétrica é província proviene de elementos químicos, eletroquímicos, eletroquímicos, eletroalísicos. A grande perfeição da partidinha fotáutica é a partidinha elétrica, criada também por a legenda de volta. É um aperfeiçoamento da partidinha fotáutica, criada por a legenda de volta. Uma bateria, o que é uma bateria? Uma bateria é uma bateria onde possível que transformar em corrente elétrica a energia tributa em uma reação química. Através da energia tributa, através de uma reação química, produz corrente elétrica, corrente elétrica, onde origina a bateria. Cada célula em uma bateria contém um terminal positivo e cáltero em um negativo ânodo. O bióxido químico é conhecido como oxirredução, oxirredução. O bióxido químico é um órgão entre trocas de elétrons. Existem três tipos de bateria. Três tipos de bateria. Qual a diferença entre bateria e pilha? Quais são as diferenças existentes entre bateria e pilha? Existe uma diferença básica entre pilha, bateria ou bateria e pilha. Bateria. Bateria é formada com falha pilha em série ou em paralelo. Bateria. Bateria é formada com falhas pilhas. Pode ser em série ou em paralelo. As baterias podem ser postas de diversos materiais, tamanhos e potentes. As baterias formadas por diversos tamanhos, potências e materiais. Ela pode caber dentro de um relógio ou dentro de um veículo elétrico. Bateria. De acordo com esse material, a indústria de produção de baterias movimenta 48 bilhões de dólares por ano. A indústria de bateria. A indústria de bateria. Bateria de níquel. Bateria de níquel e cátimos. Bateria de níquel e cátimos. É composto por dois tipos de elementos químicos. O níquel e o cátimos. Foi usado de câmeras digitais, câmeras de vídeos e telefones florais. O monte de problema de efeito de memória. O monte de problema de efeito de memória. Ela foi substituída por bateria de níquel e cátimos. O efeito de memória. As baterias de níquel e cátimos. Quando acabava a bateria, cerava tudo. Todo sistema ficaria cerado. Até com essa sucesso. Foi substituído por baterias de níquel e lídio. Bateria de chumbo. Bateria de chumbo. Bateria de chumbo é conhecida como bateria automotiva. Bateria de chumbo, automotiva conhecida. É responsável por manter veículos automotivos e caminhões com energia, mesmo quando desligada. Ela é composta por chumbo e uma solução rosa e ácido frio. A bateria de chumbo é formada por chumbo e uma solução rosa e ácido sulfúrico. Chumbo e ácido sulfúrico. As pilhas. As pilhas. As pilhas. A pilha pode ser elétrica. Pilha elétrica, cérebro calvânica, pilha calvânica ou pilha fantáutica. Pilha fantáutica. Pilha em fundos, né? Desculpa, eu vou... Alexandre volta. As pilhas. As pilhas. A pilha. A pilha é um dispositivo onde tem dois eletrodos. Dispulsivo com dois eletrodos a pilha. Um dispositivo com dois eletrodos. Que são constituídos. Constituídos. Generalmente de materiais diferentes. Que organizam a superfície com as reações de oxidação e redução. Dois eletrodos que compõem a reação e oxidação. Este aqui é um exemplo de uma pilha. Formado por dois metais. Onde após oxidação. Dois metais. O cátodo e o ônibus. Pilha elétrica ou... Pilha elétrica ou pilha... Pilha elétrica, ou cérebro calvânica ou pilha calvânica. Ou ainda pilha fantáutica. Pilha criatua alersanfota. É um dispositivo onde se tem dois eletrodos, um dispositivo comporta por dois eletrodos, positivo e um negativo, que são constituídos geralmente de metade de berêndis, igual nela da superfície a qual ocorre as reações de oxida sem redução. Estes eletrodos são postos em dois compartimentos separados, imersos com os ovéis em um meio contendo índios, em uma concentração coincida separada com a plaga ou membrana corosa. Estes eletrodos, eletrodos e cada um índios, uma plaga índios, uma plaga índios. Podendo se compor com a axila não fitificada, a axila não fitificada, para decompor com a axila não fitificada, pós-elano ou os materiais. As suas metades dentro do céu eletroquímicos são juntas em compartimentos que por finalidade para os dois reagentes participaram da reação de obstrução do contrário os elétrons seriam transferidos direitamente com a gente a gente é tudo para a gente de oxidade. Finalmente os dois elétrons são conectados com um circuito elétrico localizado fora da servia na iluminada esticulistema. Esses dois elétrons estão ligados a um circuito externo. Que se força fora da servora fora da membrana por hoje existe a quinta partilha. denominado circuito externo garantindo fluxo de elétrons entre os elétrons. As pilhas não devem se convertir com as partilhas. Lembre-se, as partilhas são consumo de pilhas alinhadas em série ou paralelos. E quando a primeira apenas converte energia química e energia elétrica, a primeira esmalpilha converte energia química e energia elétrica. a segunda faz a interconversão a segunda a partilha faz a interconversão entre química e vai a interconversão de energia química e energia elétrica. é importante saber que é é importante saber que na parte é importante é importante saber é importante saber na pilha os elétricos fluidos ano duplicado na pilha na pilha é importante isso saber o elétrico fluido do ano do vacado era esse trajeto o âmbito negativo ao positivo ano duplicado sempre foi desse modo sempre sentido o âmbito para falta negativo para positivo sempre e não contábil sendo que o sentido de corrente elétrica preferindo utilizar a física se dar a cada com âmbito negativo segundo a física a o segundo o sentido da corrente elétrica se dar o trato para o âmbito possível ou negativo na física o sentido da corrente vai do possível ou negativo mas em uma pilha vai do negativo para o possível em uma pilha o sentido de ser é esse né do âmbito para o mercado de ser o o do âmbito o o do âmbito Legenda Adriana Zanotto